Fala pessoal do Drops de Jogos, estamos aqui mostrando o Kakeli MMORPG brasileiro e estamos com o Bruno, né? Isso. Bruno do quê? Você fala o nome? Hã? O meu nome? Isso. Bruno Adami. Cara, você é um dos desenvolvedores do jogo, qual foi o teu papel e como vocês chegaram aqui na BGS com o MMORPG? É, eu sou um dos fundadores do jogo, né? E eu desenvolvi, comecei desenvolvendo com o Lucas. Com o tempo a gente veio crescendo, né? O jogo, adicionando mais pessoas, né? Equipe pra tomar conta da comunidade, desenvolver sprites, né? E conteúdo pro jogo, né? E esse ano, assim, que a BGS não teve, né? Nos anos passados, por conta da pandemia, a gente sempre queria participar e esse ano a gente resolveu entrar no site, né? Jogou no Google pra ver se a BGS ia ter esse ano e viu que eles teriam, né? O stand indie pra esse ano e a gente aplicou, né? Fez a inscrição e estamos aí, né? Com a stand, pra ver se a gente consegue uma exposição maior, né? Do jogo e pro pessoal testar, que é muito bom, assim, a gente tem um feedback bom sobre o jogo e coisas pra melhorar e conhece outras pessoas também, né? Da stand indie. Qual que é a premissa do Kakeli? É um MMORPG medieval, mas qual que é a história, qual que é a ideia do enredo dele e da própria gameplay? É, a ideia, assim, a história, tem uma história principal no jogo, mas é um jogo de mundo aberto, então tem várias historinhas, assim, dentro do jogo. E, assim, a gente se inspirou em outros jogos, né? Que marcaram a nossa infância e de todo mundo que trabalha na equipe, como, por exemplo, Zelda, jogos do Super Nintendo, de RPG, o Tibia, Runescape, e a história em si é, assim, é um pouco medieval, porém tem uns, assim, umas coisas abrasileiradas, por exemplo, como a capivara, que é um dos patches iniciais do jogo, onde o jogador recebe ajuda da capivara, né? Pra aprender o jogo. Muito bom! Fora essa premissa da capivara e das questões medievais, como é que vocês pretendem expandir o jogo e ele já tem uma data de lançamento? Ou vocês ainda estão esperando a equipe amadurecer? Melhor ideia? O jogo já tá lançado, a gente tá na Play Store, na App Store e na Steam. Qual preço? É, 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 é gratuito pra jogar, é, e a gente tem atualizações a cada 3, 4 meses, né? Com novo conteúdo pro jogo, é, e a gente já tem um mercado, né? Uma atualização pra dezembro, onde a gente vai expandir um pouco mais a lore de Ciclope no jogo. Então, a gente, é, a gente tem uns spoilers que a gente pode mandar pra você colocar depois... Tá bom! ...sobre, sobre o update, é, próximo agora em dezembro, né? Antes do Natal. Muito bacana. Gente, ó, Brasil Game Show, Jogos Indies, Cackelly, pra vocês conhecerem, MMORPG, tá gratuito no Steam pra vocês baixarem, ó, tem a tela do jogo aqui pra vocês verem, é um 2D pra galera que gosta de RPGs, de MMORPGs desse estilo. Gente, fiquem atentos, eu vou continuar gravando vídeos aqui no pavilhão indie da BGS, gente. Até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!